É aqui que mora uma bicha fora do peso, Ferdinanda? Eu não tô acreditando que você pisou aqui na minha casa, viado. Não fique exaltadinha, tá? Histérica, esquizofrênicazinha. Amor! Amor! Não é isso, não. Não, era pra você falar macumbeira. Eu tinha que ter feito antes o amor, pra você falar macumbeira. Por isso que eu fiz agora. É aqui que mora uma bicha chamada Ferdinanda fora do peso. Amor! Amor! Eu não acredito que você veio aqui na minha casa, viado. Gente, ainda é macumbeira, né? Que isso? Viado, você não pode ser assim, não. Senão eles ficam achando que todas nós somos que nem você. Eles quem, meu amor? Eles, os homens, os héteros, entendeu? Porque se um viado é assim, histérico, todos são também? Claro que não, gente. Entendeu? Se um viado é meio doido, todos são também? Lógico que não, gente. Entendeu? E eu tenho um jeito todo especial de ser coisa que você não tem, Ferdinanda. Desculpa, mas é realidade. Um beijo no ombro. Não me segura! Não me segura, Terezinha! Não me segura! Não me segura, viado! Calma, calma. Eu vou dar na cara dessa bicha. Se controla! Agora essa daí que é a bicha, Ferdinanda. Tá falando comigo, senhora? Porque eu queria que você não se dirigisse a palavra a mim porque você não me conhece, tá? Não te dou essas confianças. Obrigada. Por quê? Tu não é bicha? Não. Então quer o quê? Eu sou bicha, mas bichorona... Muito bicha não tem a menor condição de deixar de ser nunca mais. Vou ser bicha pra sempre! Mas o que a senhora veio fazer aqui no Mega? Vem cá que eu vou te espontar, senhora. Eu vim pra cá pelo seguinte, gente, o Meyer tá super na moda, você sabe, né? Tô muito na moda, tá muito bombado. Só que tem um problema, eu tô desbombado. Ai, se bem que quando eu entrei aqui eu olhei pra sua cara e achei micado também. Eu tô micadinho. E não tá nem conseguindo sentar direito, tá quase explodindo, né? Não, eu tô numa posição que não me favorece. A posição tá ruim, né? É, mas eu tô muito triste. Eu também tô. Será que não seria o caso da gente tentar sair num site... Você já saiu no Google Glass? Você já saiu no Google Glass? Eu só saí no Google Glass, gente. Você já saiu no Papel Pop? Nunca saiu no Papel Pop. Que é bombado. Kéfera. Exatamente. Exatamente, eu nunca saí. Eu também nunca saí. Mas eu saí já na... Gabriela Pugliese, que eu adoro. Você? Só. Mas Gabriela Pugliese só posta o que é saudável, né? Não. Mas ela me postou como exemplo negativo do que não deve ser seguido. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Mas me postou, ganhei seguidores. Ah, sim. É. Mas tá borocochosinha. Mas tô triste. Eu falei com ele até. O que aconteceu? O Ferdinando hoje foi perseguido por homens na rua. Ele corria, corria, se esbarifou todo, coitado. E correr pra você é até legal, porque não é nem por ser gordura nem nada, porque assim, não é bullying nem nada. É mais pro saúde mesmo. Claro. Claro. Entendeu? Sou eu que falo? Eu não sei. Quem fala, viado? Eu tenho um plano que pode... Você tem um plano? É... É. Ridículo. Eu tenho um plano, gente. Do nada. Eu tenho um plano. Gente, do nada. Que a gente pode anular esses caras, acabar com esses caras chatos que agridem a gente. Qual o plano? O plano é o seguinte. É transformar todo esse Meyer no bairro mais gay do Brasil. No bairro mais gay do Brasil? Mais gay do Brasil. Mais que Copacabana? Gente, muito mais que Copacabana. Mais que Ipanema? Muito mais que Ipanema, viado. Até que da Farm de Amoedo. A Farm de Amoedo vai virar hétera perto do que eu vou fazer. A gente vai ter tanto viado nesse país que quando você falar a palavra viado, o pessoal vai fazer assim na hora, na rua. Gente, eu vou passar uma coisa pra senhora. Pode. Vamos ser bicha pra sempre, bicha. Vamos ser bicha pra sempre. Vamos ser bicha pra sempre. Vamos ser bicha, amor. Gente... Muito engajada demais essa pergunta. Amor, você tem que coisar coisa pra gente não ficar ventida. Pergunta maneira, entendeu? Eu queria fazer uma pergunta pra essa bicha. Que é bem bicha mesmo, né? Ela quer morrer ou o que quer? Eu tô entendendo Eu queria saber, bicho, se você nunca pensou em ser hétero A gente A gente tá com uma granada Eu tenho uma tática ótima Vamos dar uma salva de coiopa, Poliana? Babaca Ah, eu hein, aceito Ah, eu hein, money house lá do São Gonçalo Olha só, você já reparou Que essas rachas acham que as bibas agora são o ideal de consumo? Será que elas não tão falando dos homens gays? É, porque tem uma grande diferença Foi ótimo você ter tocado nesse ponto Explica pra gente qual a diferença do gay e a bicha É que eu acho que o gay, assim Ele até se esticula De vez em quando ele é feminado, né? Ele tem uma voz se esticula Mas ele é normal Então você tá dizendo que toda bicha não é normal Para o Brasil inteiro Tironossauro Rex? Eu, hein, gente Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus Eu quero sair em blog amanhã, não Falei nada disso Volta aqui e recapitula Eu tô querendo te dizer o seguinte Que o fiado É... A bicha O gay, né? O homem gay Né? Celular no meio do negócio? Gente Que louco É alguém querendo tomar coiop? O celular era meu Acabei de desligar aquela encolha É que eu acho assim Eu acho que o homem gay Ele pode até, assim É... Ele é um cara normalzinho Ele se fala Oh, filho Ele é sensível Mas ele é um cara normal Ele pode até Tomar escorregatinho Não faz Mas ele é normal E a bicha? A bicha, ela escorrega A bicha escorrega A bicha, ela tomba Ela cai do penhasco A bicha, ela escorrega A bicha, ela escorrega A bicha